E sejam bem-vindos ao Fala Meow, diretamente da torre de rádio de Golden Rude. Hoje estamos aqui com o Rodrigo e o Thiago, ambos do nosso time do Fala Meow, que está sendo formado aqui de Pokémon CG. Bem-vindo de novo, Rodrigo, que já participou aqui com a gente algumas vezes. Primeira participação do Thiago. Hoje estamos aqui para conversar sobre a nossa experiência nas qualificatórias da Players Cup 2, da Pokémon Company, no campeonato de TCG Online, que foi feito online dessa vez por causa da pandemia. Que não acabou. Infelizmente. Infelizmente. O campeonato começou no dia 25 ou 26 de setembro, não me recordo. A Pokémon Company disponibilizou para todas as contas que tivessem feito o acesso até o dia 21 de julho. E todo mundo ganhou 50 chaves para participar de torneios no formato padrão de TCG. O campeonato abriu em setembro, final de setembro, e ele se encerrou no final de outubro, agora no dia 26 de outubro, às 15 horas. E basicamente ele funcionou como uma qualificatória regional. Então, eu não lembro quais são todas as regiões, se alguém quiser me ajudar, fiquem à vontade. Mas nós da Latina América, os 256 melhores pontuadores da Latina América se classificariam para a próxima fase. A América do Norte com 256 também, a Europa com 256 e a Oceania com 128. Isso, exatamente. São só quatro? Não tem mais um, mano. Não, porque aí os quatro finalistas de cada região vai jogar um torneio melhor de 16. Peraí. Norte América, Latina América, Oceania, Europa? É, a Ásia e a África não estão no rolê. Ah, é verdade. Excluídos. Excluídos total. Ah, eles jogam outro formato, né? A Ásia, sim. A África, não sei. Ah, porque a gente não sabe. Então é isso. A gente tá aqui para conversar um pouco sobre a nossa experiência. Falando de mim, eu usei as 50 chaves, eu consegui me classificar, acho que na posição 221, bem na raspa do tacho ali. A nota de corte foram 72 pontos, né? A galera que fez 71, uma parte se classificou, outra não. Eu não sei qual é o critério de empate, mas... Eles falaram, é, o critério de empate foi a quantidade de torneio que você ficou em primeiro, segundo e terceiro, sabe? Ah, eles avaliaram isso para... Isso explica muita coisa. Isso explica porque eu estava sempre por baixo das pontuações. Eu me classifiquei com 76 pontos na posição 221. Eu consegui me classificar também com 77 pontos. Foi bem no limite, né? Eu tive que fazer as últimas partidas ali, quase nos últimos minutos do torneio ali, vamos dizer. E eu comecei muito mal, né, os meus torneios. Não sei se é porque eu estava também pouco... Estava jogando pouco com o deck, e aí, de repente, eu comecei a jogar com um deck que querendo era um pouco complexo. E aí, eu decidi mudar. Falei, não, mano, joguei 20 partidas com palhaço, fiz uma média de ponto muito ruim. Fiz, acho que, 19 pontos de palhaço. E isso, fiz 19 pontos de palhaço. Não gostei do meu desempenho e falei, vou trocar de deck. E aí, magicamente, caiu dos céus a lista de dragapult. E aí, foi quando eu me encontrei, cara. Aí, eu falei, mano, é um casamento perfeito. Não sei se é o melhor deck, não sei se é o melhor deck. Porém, na minha mão, o bagulho rodou delicinha, velho. E eu consegui fazer as mesmas 20 rodadas, né, que eu fiz de Blascephal, que eu fiz 19 pontos. Com as mesmas 20, eu fiz 42 pontos. Então, tipo assim, a minha média, basicamente, dobrou, tá ligado? E aí, eu consegui me classificar, tipo, na reta final, eu consegui fazer vários pontinhos, vários... Bater várias finais, né, pra poder chegar na final e conseguir me classificar. Vamos ver como que vai ser aí, nessa parte 2, velho. Se você acompanha o nosso Instagram, com certeza você já viu o nosso resultado. Só pra lembrar, então, arroba FalaMiau. Segue nós lá e não deixe de curtir as nossas fotos. Show. Rodrigo, Thiago, como que foi a experiência de vocês aí? Nesse sentido de pontuação? Vocês passaram? Eu, no caso, pra mim, não rolou muito dessa vez, não. Eu acho que eu devia ter mantido com o deck. Acho que duas coisas aconteceram. Eu troquei muito de deck nesse meio termo, assim. Eu ficava variando muito de deck, testando, porque... Não sei, acho que eu tava dando azar com o deck. E aí, eu parei pra analisar depois. Mas, calma, eu entendi. Eu comecei jogando com o deck de Saint Scorch. E... E tava tendo um bom resultado. Só que aí, começou aquele boom do... Do deck de Anteleon. Aí, eu... Aí, era bad match total. Porque o deck de Saint Scorch, você não tem como usar energia de fraqueza. É só energia de fogo mesmo. E aí, é muito fácil pra ele conseguir derrubar. Só que depois... Aí, eu troquei de deck. Comecei a ficar trocando de deck. E não consegui me encontrar num deck que encaixava. Falava assim, poxa, legal. Esse deck aqui tá rodando, tá legal. E aí, depois, o picarão cresceu. E aí, o Iteleon caiu de vez. E aí, eu não ganhei a lança dessa questão. Pra voltar a jogar com o Saint Scorch. Se eu tivesse, acho que, voltado de jogar com ele. Acho que teria dado bom. E eu tentei várias listas dele. Com o Salazzo. Tem com o Magneton. É ter na lista dele, quando é dele, mais estilo Firebox. Mas, acho que no final, eu tava com muito azar mesmo pra jogar. Também acho que eu tava pegando um horário ruim pra jogar. Tava pegando muito pro player. Então, acho que teve uma vez, com um dia que eu fui jogar. Que, sem brincadeira. Acho que eu peguei em três torneios seguidos que eu joguei. E eu enfrentei pro player que eu conheço. Que é o nick deles, assim. Que de já ter pegado. De acompanhar eles no Twitter. E ver eles postando, assim, os resultados. E eu lembrar, pô, esse nick de tal pro player que joga direto mundial e tal. E falei, pô, tô pegando horário ruim que eu tô pegando esses pro players. Mas eu não no corário que eu tinha pra jogar. E aí, acho que eu dei um pouco de azar também, somado a isso. Mas acho que também faltou eu ficar fixo num deck pra conseguir ter mais estabilidade. Foi parecido com o Rodrigo. Só que eu consegui me classificar. Que eu acho que no meio de mudar de deck, eu encontrei o meu, né. Também comecei de sensecorte. Tentei vários sensecorte também. Não tava rolando. E aí, pela correria do dia a dia, eu parei de jogar. Antes disso, eu ainda testei o ADP. Testei o Carimel Metal. Testei o Archomp com o Giratina Aliados. Tentei um monte de coisa. Só que não tava dando resultados bons. Tanto que eu fiz, acho que, 24 pontos com 19 chaves. E tava bem baixo a quantidade de pontos que eu tava fazendo por chave. E aí, agora, no final do mês, nos últimos três dias, eu peguei pra fazer todas as chaves restantes. Aí, do nada, também, a lista de picarom. Que eu não tava acompanhando o jogo. Aí, eu vi o picarom. Eu já jogava antes de picarom, antes da rotação. E aí, com essa nova forma de jogar do picarom, eu estourei. Fiz 81 pontos. E tava bem até. Tava no topo dos 81 pontos. Em 163, eu acho. Eu percebi isso que o Rodrigo falou também. Tinha horário que eu jogava. Principalmente mais de noite. Tinha muito pro player. Os torneios eram muito mais difíceis do que em horários aleatórios. Eu acho que teve muito disso, né? A gente, dependendo do horário que você jogava, naquele mesmo horário, na região dela, né? Então, acho que teve muita gente que sabia que tal pro player tava jogando. Por exemplo, sei lá, V, pega o... Vamos supor, o Alex Silva. Se o Alex Silva, por exemplo, abrisse uma live que ele tava jogando Players Cup. E tinha galera que não ia entrar no jogo pra não cair com ele, entendeu? Eu acho que teve muito disso no torneio, sim. Bom, eu joguei... Tive ciência até pra evitar ficar trocando muito de deck. Porque no começo eu apanhei muito de Blas Cephalon. Apanhei bastante. Tanto que eu fiz pouco ponto no começo. Só que eu quis manter o Blas Cephalon porque eu sabia que era... O online, ele é um jogo meio... A gente sabe das dificuldades que tem o online, né? Embaralhamento, um pouco de sorte, por ser melhor de um. Então, eu acreditava que o quê? Que eu, por ser melhor de um, eu ia encontrar um deck ali que talvez eu tivesse fraqueza. Mas numa próxima vez, eu ia encontrar um deck que eu ia ter um pouco mais de sorte. E o meu deck ia responder melhor. Por um momento isso é verdade, deu certo. Porque se você insistisse num deck só e tivesse acostumado, você ia conseguir ter resultados melhores, né? Só que outra coisa que eu percebi é que você tinha que estar preparado pra enfrentar basicamente dois decks, né? Que era o ADP e o Eternatus. Porque, provavelmente, tipo, isso foi o que eu mais enfrentei. Eu posso até colocar o deck de Lacraia, porque eu enfrentei 26 ADP no total, 14 Eternatus e 11 Lacraias, tá ligado? Tipo, a maioria, 51. Enfrentei esses três juntos 51 vezes, tá ligado? Então, eu tentei focar nisso, em ganhar o ADP. Então, se você conseguisse ganhar do ADP, você já tava basicamente um passo à frente. Porque teve torneios aqui que eu enfrentei três ADPs, tipo, na primeira, na segunda e na terceira rodada, entendeu? E variações de ADP, né? ADP com o Zacian, ADP com o Lucario... ADP com o Lucario não, Zacian com o Lucario, o Sumetal em si. E eu acho que, depois que eu adotei essa estratégia, que eu consegui anular o ADP, aprender a jogar contra ele, eu comecei melhor nos torneios. Como eu joguei de Dragapult, eu tive muita dificuldade com ter treinados e dependi muito de sorte também do Martelo, né? Do Martelo sair cara pra poder ganhar, de verdade. Mas até aí, né? É, só pra alinhar, a versão de Dragapult que você usou não é convencional, né? É aquela versão de controlar a energia, né? Eu uso a versão Dragapult com a Clefable, que ele... a ideia é não deixar o oponente atacar, basicamente, né? Ele tá arrancando a energia do cara pra fazer com que o cara não ataque tão facilmente. Então, contra o ADP, tinha partida que o ADP, mano... no começo foi bem tranquilo controlar o ADP. Tanto que logo quando eu troquei de deck, eu consegui ganhar dois, três torneios seguidos, assim, de ADP. Mas só que depois eu comecei a pegar uma galera que tava preparado com esse negócio de energia, de perder energia. Então eles já estavam mais ligeiros em relação a isso. Ah, perdi uma energia? No outro turno, eles já estavam lá com suíte de energia, metal patch, e já estavam energizando de novo e batendo no T1, o GX do T2 e o GX do ADP de novo, tá ligado? Como precisava, mesmo arrancando as energias. Então, eu percebi isso, que conforme eu ia avançando com os torneios, os meus oponentes também iam avançando, tá ligado? Tipo, eram oponentes diferentes, só que eles estavam preparados pra enfrentar o meu deck também de formas diferentes. Porque eu, por exemplo, eu acabava perdendo pra ADP, eu fui encontrando formas de contornar o ADP. A mesma coisa dos Eternados. E eu acredito que os meus oponentes também, eles... Ah, perdi uma vez pro Dragapult, pode ser um outro cara. Eles começaram a contornar essa fraqueza também, e eu achei isso super interessante. Coisa que num presencial, assim, porque eu joguei em um curto, eu acho que eu joguei em uma semana. As 50 chaves eu joguei em uma semana só. Então, esse curto período de... foi tiro curto, né? Eu consegui evoluir bastante e consegui observar essas coisas também. Coisa que eu já acho que... por exemplo, questão de decks que eu achei que tinha muito no formato. São decks que eu enfrentei bastante. Bom, eu comecei jogando de Eternatus VMAX, e eu tava em dúvida se eu jogava de Eternatus, ou Decidual e Obstagum. Eu joguei algumas partidas... as 10 primeiras chaves, eu fui variando entre um deck e outro. Aí eu percebi que... jogando essas chaves, eu percebi que o meta tava muito grande. Então, assim, você ia encontrar Synths Corph, você ia encontrar ADP, você ia encontrar Picaron, você ia encontrar Mew Mewtwo, você ia encontrar... como que é o... o Lucario Melmetal. Então, assim, esses 5 decks, Blascephalon também, esses 5 decks, eu acho que foram os decks que você tinha certeza que se você fosse chegar num torneio até a final, você ia enfrentar um deles. Era batata, sabe? Porque são os decks meta que estavam dominando o formato. Aí eu olhei isso e falei, cara... e Eternatus também, né? Cara, Eternatus eu não tô acostumado a jogar, eu não me dou tão bem, eu vou tentar o Decidual. E eu fui de Decidual, depois da minha décima chave, ou até um pouco antes, eu fui de Decidual até o final do torneio. E sem brincadeira, a galera... isso que você falou é muito real. A galera aprende a se adaptar muito rápido no formato. Porque o nosso costume do meta presencial, a gente tem um torneio aqui, outro torneio lá, aí o meta vai mudando, tipo, uma vez a cada duas semanas, três semanas, um mês o meta muda. Nessa Players' Cup, em um mês, o meta mudava várias vezes toda semana. Então, assim, é o que o Rodrigo falou, né? Que lá no começo enfrentava um monte de Intellion VMAX. Depois, acho que Picarum começou a dominar tanto por causa dos Intellion VMAX, e por causa que Picarum ainda é um deck muito forte. Então, no começo eu enfrentei alguns Intellion, peguei uma final contra o Intellion, que foi uma partida muito da hora de jogar. E isso foi uma coisa que eu gostei também. Com o deck de Decidual e Obstagum, ele não é um deck forte, ele não é um deck tier 1. Ele é um deck que ele vai tentar bater de frente com os bichos grandes. Então, assim, dependendo da situação, você pega umas partidas que ficam umas partidas muito emocionantes. Cara, teve uma que eu... essa eu não esqueço. Inclusive, se o cara escuta a gente, ou se o cara é conhecido, o nick do cara é Tel. É T-H-E, ó. Foi um dos campeonatos que eu peguei três ADP. Eu peguei ADP na primeira, na segunda e na final. Eu peguei esse cara na final. Sem brincadeira, ele conseguiu nocautear, ele conseguiu dar o GX do ADP, ele nocauteou dois Pokémon meu, ele tava por dois prizes. Eu fiquei com dois Deciduais em campo, só. Falei, pô, eu acho que não vai dar... eu não vou baixar mais nada, né? Eu não quero que ele puxe e nocautei, que é o que ele ia fazer. Cara, eu fiquei o jogo inteiro batendo nele, batendo nele, de Deciduais. Até que chegou um momento, e eu tava... eu sei que ADP usa Mawile, né? Mawile, quando você baixa ela da mão, que ela vai pro banco, ela olha a mão do oponente e baixa todos os Pokémon básicos que tiver, se ele quiser. Eu falei, pô, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Só que chegou um momento que eu nocauteei o ADP dele. Aí eu falei, putz, eu vou ter que pegar três prizes. E pegar três prizes, talvez não seja... eu não queria pegar aqueles três prizes. Aí eu puxei os três prizes, não veio nenhum Pokémon básico. Eu tava com umas 15 cartas na mão, sem brincadeira. Aí, na hora, o cara mandou aquele coraçãozinho, eu já fiquei só esperando. Eu falei, ele vai baixar a Mawile. Ele baixou a Mawile, ele olhou minha mão, ele não viu nenhum básico. Aí ele mandou um coraçãozinho quebrado e desistiu. Cara, mas assim, foi uma partida que eu fiquei, caraca, que sensacional. Tipo, eu acho que foi uma das últimas, foi uma das minhas duas últimas chaves. Eu consegui pegar dois primeiros lugares nas duas últimas. Excelente. E cara, eu gostei disso, o formato mudou demais. E eu gostei muito do deck que eu usei, porque assim, eu não costumo usar esses deck meta muito forte. Eu jogava de picarom, que era um deck meta muito forte, mas foi um deck que eu acostumei com ele. Então assim, ADP, pô, eu tentei jogar de ADP, o deck não foi com a minha cara. Aí eu peguei esse deck de Decidora e Obstagoon, o deck olhou pra mim e falou assim, ó, vem cá, eu te dou um abraço, sabe? Aí veio a Corujinha e o bicho do Kiss. Caraca, deu um pouco todo lado nas cartas. A Corujinha e o bicho do Kiss lá, deu um abraço e falou assim, vamos passar junto disso aqui. E foi, foi muito bom, cara, muito bom. Eu gostei bastante da Players Cup no geral. É, eu também, cara. Assim, vi de regra, eu acho que já é alguma coisa legal, é um diferencial que os caras estão fazendo. É, já é uma iniciativa legal, assim, pro competitivo e tudo mais. Eu acho que faltou eu conseguir me dedicar mais ao negócio, queria também poder me dedicar um pouquinho mais. Mas assim, vi de regra, as experiências foram excelentes. É, tive partidas muito difíceis, teve partidas que eu ganhei também que foi muito maneiro. Vi de regra foi muito legal. Isso que você falou assim, ah, o Decidora e Obstagoon não é um deck tier 1, mas cara, eu acho que é um deck, assim, fortíssimo, cara. Fortíssimo e é um, cara, é um deck que eu admiro bastante. Tanto que, inclusive, eu peguei bastante um deck de Altaria depois que lançou o Champions Patch. Aí os caras já eram um pouco mais diferenciados, já era um pouco mais outra pegada. E... Mas é legal, a gente conseguiu ver bastante tipo de deck, vários decks nasceram. E esse negócio que você falou mesmo, assim, o meta adaptou muito rápido. Hoje tava com um deck em alta, daqui a pouco, pô, mudou, já tava com outro deck em alta. E daqui a pouco, bá, mudava de novo, já tava com outro deck em alta. E você pegava várias metas diferentes. Tudo bem, você pegava na grande maioria DP e alternatos, mas tinha uma variância de deck grande também. Você conseguia pegar, às vezes, um deck mais... Por exemplo, um Elder Box, que o intuito do deck é só o Elder e vários pokémons de vários tipos diferentes usando energia colorida. Então, tinha essa questão. Era muito legal você... E, tipo assim, jogando assim, você não ganhava, você sentia realmente frustrado. Você falava assim, cara, faltou pouco, pô, e ficava assim, pô, se foi uma chave. Aí começava a fazer cálculo, não, se eu ganhar com tantas chaves assim, eu tenho tantas chaves, fazer tantos resultados, acho que dá, começar... Acho que é uma iniciativa legal do Pokémon estar incentivando. Eu tava até em live quando eu comecei a gastar minhas chaves, né? E eu acho que o Victor, ele até achou engraçado, porque quando eu comecei a jogar, a primeira partida eu perdi por causa do tempo. Porque eu, tipo, eu não tava acostumado a jogar com tão pouco tempo, eu não tava acostumado a jogar, eu não pensei que ia ser nessa pegada. Então, a primeira partida eu joguei brincando, eu joguei suave, eu joguei leve. E aí eu tava até indo bem, tava jogando contra o Dragapult, eu tava até indo bem, eu ia ganhar do cara. Só que aí acabou o tempo e eu perdi a partida. Depois que eu perdi essa partida por causa do tempo, eu comecei a ficar ansioso nas partidas, eu comecei a ficar nervoso, tá ligado? Tipo, não nervoso de bravo, nervoso de tipo, caraca, mano, eu preciso jogar rápido, eu preciso pensar logo, eu não posso... E aí eu comecei a levar o negócio um pouco mais a sério, que eu não sentia esse sentimento, porque eu tô sem jogar, a gente tá sem jogar presencial, tipo, desde fevereiro, desde janeiro, né? A gente foi em janeiro lá no torneio lá, né? No regional, a gente foi em janeiro, eu tô sem jogar, a gente tá sem jogar um torneio teoricamente grande, desde janeiro. E eu não sentia isso, e eu pude sentir de novo esse sentimento, e porra, é muito bom, é muito bom. Eu perdi muitas partidas porque o deck não respondeu, perdi por causa de tempo, perdi porque eu errei, porque eu fui burro, era pra ter feito uma jogada, fiz outra. Misclique, né, no online, acontece, tá? Misclique no online, ele deu um girache, ele deu um girache, e era só ele pegar a carta e puxar e usar a carta, que ele precisava achar de uma fornalha, né? E veio a fornalha, só que no clique rápido lá, ele não puxou a carta completa, ela voltou e ele deu um finalizar. Aí ele não pegou nada no girache. Bom, agora a gente tem no dia 7 de novembro e no dia 14 de novembro, vai ser a segunda fase da Players' Cup, onde a gente vai enfrentar os 256 classificados da Latinoamérica, vão se enfrentar agora sim numa MD3, vai ser via Discord e Battlefy, que a gente já tá acostumado a usar, é os softwares de... Um de comunicação, outro de chaveamento, e estamos ansiosos aí, o que que você... Nessa fase já mudou um pouco, né? Agora a gente já precisa apresentar da Keylist, tem que subir, acho que a da Keylist no link, que se eu não me engano vai ser enviado até amanhã, estamos gravando no dia 29 de outubro, e amanhã é dia 30, vai ser enviado um link pra galera poder subir da Keylist e se cadastrar pra poder participar. O que que vocês esperam dessa próxima fase aí? Olha, eu acho que não vai mudar muita coisa do que tava esses últimos dias das qualificatórias, porque, até porque não vai ter lançado a coleção nova ainda, né? Ela só vai valer pra final, final mesmo, que vai ser em dezembro, né? Funciona assim, a segunda fase vai ser dia 7 de novembro, e caso se estenda muito, ela vai ser transferida também pro dia 14, então assim, podem ser dois dias de qualificatórias aí, dessa segunda parte, e depois a coleção fica válida, se eu não me engano, na terceira sexta-feira, após o lançamento, e o lançamento dela tá pro dia 13, então não vai dar a data ainda pra usar a coleção nova. Então, acho que não vai mudar muita coisa, vai ficar esses mesmos decks, só que mudando o quanto tem de cada coisa, né? Que nem agora aumentou muito o Picarom, não vai ter muito deck que contere a Picarom. nos últimos torneios de chave que eu peguei, eu acho que eu enfrentei um monte de Drillgur. Nossa, nem fala isso, pelo amor de Deus. Que deck infernal, deck de Excadrill, que fica descartando cartas, sei lá, fica batendo um monte, eu não consigo ganhar disso, eu não consigo. É, ele me dá um hit, ele mata o meu Picarom, e eu acho que conforme ele vai subir, vai ter coisas que vai vir pensando que ele vai subir, sabe? ADP continua um monte. Normal, nada novo sobre só. Se ADP existe, continue usando ADP. Sim. É, a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, e vai, e vai, vai ter carta nova aí que vai lançar aqui, vai piorar bastante. Você vai, tá pensando em adotar a mesma estratégia, Thiago? Você vai manter o Picarom? Eu vou manter o Picarom, eu vou testar, vou testar a versão com o Vicarvolt, que eu tava falando pro Nicolas antes, de começar. O Vicarvolt que eu uso é, não é a versão que, da lista que tá rodando aí mais nos canais de gameplay, tem, que usa um Vicarvolt. Porque eu não gosto da ideia do Vicarvolt no deck, porque eu acho que o deck fica mais lento do que deveria ser. Mas, né, a lista tá ganhando, então eu vou testar ela e vou ver se tem alguma coisa que mude o meu jeito de jogar o deck, senão eu vou continuar com a mesma lista. É, acho que metade do deck é o jeito que você joga com ele. Vou botar mais uma ferramenta que eu tô com nenhuma e fez falta. A ferramenta faz falta, mano. Eu coloquei uma só no deck e ela já fez uma grande diferença. Eu tava usando dois carimbos, né, e aí eu percebi que toda hora eu descartava um carimbo, e aí eu falei, mano, se for pra ficar descartando carimbo, eu prefiro descartar uma ferramenta e ter chance de usar uma ferramenta, tá ligado? E aí foi isso. Havia momentos que o cara começava a partida, tal, tal, já colocava os itens, via a Dragapult, colocava os óculos. Aí eu, ah, tá bom, ferramenta, já descartava e continuava o jogo, tá ligado? Ah, você tá falando só cateador de ferramenta. Isso, isso. É, se sucateador é um problema pra mim. Cara, a melhor ferramenta do formato é a Grande Sombrinha. Cara, como essa ferramenta me salvou diversas vezes, diversas vezes. O que é que ela faz mesmo? Eu nem lembro. Se ela tá ligada ao Pokémon ativo, se ela estiver ligada ao Pokémon e o Pokémon estiver no campo ativo, previne todos os efeitos de ataque do Pokémon do oponente a todos os seus Pokémon. Então, assim, ela meio que... Imagina que o Deciduei é uma coruja, o Deciduei é uma coruja, né? Mas imagina que ele é uma coruja, quando você coloca a Grande Sombrinha nele, ele abre a sombrinha na frente do Pokémon, assim, sabe? Isso é muito bom porque previne várias coisas. Previne o Lucario Melmetal, quando ele dá o GX, ele descarta energia. É um efeito de ataque, previne. O Dragapult V-Max, ele bate, espalha dano, espalha contador de dano. Então, previne também. Se o Pokémon, ele causa dano, ela não bloqueia, mas... O Picarom, o Picarom, ele não bloqueia. O Picarom, ele não bloqueia. Por isso que eu não sei o que ela faz. Não, mas contra o Picarom, eu uso por causa do Raixo de Alola. Sim, que paralisa. Ah, sim. O Raixo de Alola não paralisa. Isso dá uma vantagem absurda. Certeza. Aí, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o deck mais esquisito que vocês enfrentaram? Caraca, o deck mais esquisito? O deck mais off-topic. Você chegou lá e falou, o que que esse cara... Cara, eu encontrei um deck de fóssil. E era o Dactyl? É, era o Dactyl, aí usava... Perdi com desse também. É, ele usava umas coisas diferentes. Eu fiquei tipo, mano, que deck é esse, mano? Caracosta, não é? Não, é que tem uma versão que era o Dactyl com Golizopode. Essa não é deck mesmo. Deck é forte. É muito forte. Não, ele não usava o Golizopode. Pelo menos ele não chegou a usar contra mim. Eu sei que ele... É, ele deveria usar, né? Porque eu tava cheio de Dedene, Crobat e Dragapult do campo. Eu não sei que ninguém ia tentar usar isso aí, né? Se ele tivesse. Mas ele usava... Ele tentou fazer umas paradas e eu... Eu acabei arrancando as energias dele. Que ele tava... Ele não tava conseguindo energizar tão rápido. Tava energizando uma porquina. Só que na hora que ele usou o campo e colocou os... Os carinha lá, os aerodactyls, tipo, tudo no banco. Eu fiquei... Eita! E agora? É, o Maduplo tá me matando. Eu já tinha, tipo... Ele não... Ele... Se ele não tem GX, ele mecauteia, né? Ele bate forte pra caramba se ele não tiver GX e X no banco, né? Aí eu fiquei tipo... Nossa, e agora? Não sei se eu vou ser tão rápido. Só que aí, tipo, deu tudo certo. Os martelos rodou bem. O Apexable veio na hora certa. E aí deu tudo certo. Mas, nossa... Foi... Foi contra esse cara aí que você usou o estádio dele e perdeu o turno? Foi, mano. Eu falei, nossa, eu vou usar o estádio dele pra poder olhar o deck. Eu tava com a coisa na mão. Falei, nossa, mano, eu vou usar o deck pra poder ver qual que vai ser a minha estratégia. Eu olhei o deck e falei, ah, tá. Ah, tenho tantos DDN. Tem tudo aqui que eu preciso. Parei de olhar. Na hora que eu parei de olhar, acabou a vez. Acabou a minha vez. Pronto. Perdi. Eu já não tinha tempo pra fazer nada, né? Não vou ser tão rápido. Nossa, isso foi engraçado. Que triste. Mas, no final dele, ganhei dele e perdi pra um Zacian Lucario na outra rodada. O que mais estranho que eu enfrentei foi um de... Eu não lembro quem era o par dele. Era Zacian V com Marowak de Alola. Só que é o Marowak de Alola Baby. E eu tomei um pau. Eu tomei um pau. É um deck meme, mas eu tomei um pau do cara. Porque eu dei muito azar também. É um deck que o Marowak de Alola, ele... Olha a primeira carta do topo do baralho do oponente. Se for um Pokémon, ele causa de dano o tanto de vida que aquele Pokémon tiver. Porra, louco. Pensa nisso num formato com um monte de Pokémon VMAX. Um monte. Olha, é maneiro o deck do cara. Só que, tipo, ele tava enfrentando o deck do Stagun. Ele não precisava de muito. Mas ele conseguiu o que ele precisava. Ele acertou... Em quatro turnos seguidos, ele acertou todos os Marowak. Ele usa machadinha pra mudar a carta do topo. É bem maneiro o deck. É bem maneiro. O mais estranho... Eu peguei alguns desses, na verdade. Acho que eu peguei uns quatro, cinco. Ele não é tão estranho porque eu já conhecia. Mas toda partida contra ele era estranha. É do... Da evolução do Likitang. Lik-Lik. Vai descartando as energias. Nossa. Ele bate, descarta uma energia, descarta uma carta da mão e descarta o topo do seu deck. Nossa, eu não peguei nem... Sim. É maneiro esse deck também. A ideia é deixar você sem energia e você perder no descarte, não sei. Acho que todas as vezes que eu joguei contra ele, quatro delas, eu joguei umas cinco, quatro delas eu ganhei de decalte porque o oponente, sei lá, ele fez as contas erradas e ele perdeu de carta antes de eu perder. Inclusive teve uma que eu ia perder primeiro de carta, só que eu tava com acho que oito cartas na mão e duas no deck. Ele tava com duas cartas na mão e... não, três cartas na mão e duas no deck. Alguma coisa assim, aí ele foi usar, ele usou umas cartas até que ele ficou com quatro cartas, duas no baralho e duas na mão. Aí eu dei uma marinha e ele perdeu. Eu fiz isso também numa rodada. Eu vi que o cara tinha tipo três cartas na mão, uma no baralho, uma no baralho. Aí eu falei, hum, acho que deu. E o cara tava usando o Fione. Então assim, ele voltava o Fione. Aí ele, já tava uns três turnos. Aí ele, teve uma jogada que ele fez que eu acho que ele deu uma Lulu e Vitória e ele descartou duas cartas na mão e voltou. Aí eu falei, pô, beleza, ele tá com três cartas, tô com uma Marini na mão, é agora. Marini, quatro cartas na mão, compra aí nada. Muito legal, mas deve ser muito triste perder assim. E o Rodrigo, o Rodrigo, qual que foi o deck mais zoado que você quer entender? Então, eu peguei um deck muito zoado que eu não, cara, eu não sei nem o nome desse Pokémon. Eu tô até tentando caçar aqui enquanto vocês tão falando. Eu falei, cara, preciso achar esse deck pra falar desse deck pra galera. Porque, e eu perdi assim, muito fácil, o cara jogou muito com o deck. Eu falei, caraca, eu não tô conseguindo realmente encontrar esse Pokémon. Porque eu peguei só ele uma vez. Você consegue descrever o Pokémon pra gente? Ele parece um cavalo marinho. Dragalge. Dragalge, esse é o nome dele? É, acho que é. Vamos ver ele aqui. Aqui, ó, Dragalge, vamos ver se é ele aqui. Ah, ele saiu também lá em Sintonia Metal. Vai ter que ficar procurando até semana que vem. É, isso aqui mesmo. Deck de Dragalge. Exatamente. Se o seu oponente, o pokémon ativo do seu pokémon estiver envenenado, você coloca 10 contadores de dano ao invés de 1. Aí o cara colocou isso, colocou um monte de Toxicroak lá no banco e pronto. O cara deitou meus pokémon. Nossa, como é o cara essa lista? Como é o cara essa lista? Que da hora. Na hora que o cara começou a ler Trubbish, aí eu falei, o que esse cara tá fazendo com esse Trubbish aí? Aí ele voltou ao Trubbish, baixou o estádio, veio com esses Dragalge, começou a colocar um monte de Toxicroak. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, Jesus? Me dá uma ajuda. De repente, meu pokémon tá envenenado. Daqui a pouco ele sobe esse Dragalge e coloca 10 contadores. Os Toxicroak aqui atrás, coloca mais 200 deles lá por cada um. Entre os turnos, ele ficava nocoteando meus pokémons. Mano, isso realmente foi isso. Isso foi em mente, galera. O cara criou esse deck e ele, mano, já vai jogar muito com esse deck. Eu falei, foi, na verdade não foi uma partida, foi uma exibição dele com aquele deck dele pra mim. Eu falei assim, beleza, parabéns, você jogou muito. Inclusive, eu adicionei ele no online, eu perdi a lista dele, mas eu nunca mais me indicaram no online. Acho que ele entrou uma vez, ganhou de mim, fez essa exibição maravilhosa com esse deck e depois nunca mais entrou. Porque eu nunca mais consegui ver ele no online. Caraca, que top. Mas era gameplay que ele tava fazendo. Eu vou gravar gameplay na PlayOS Cup aqui. É divertidíssimo. Ah, o Nicolas, a gente precisa montar esse deck. A única partida que eu fui de ADP, eu falei assim, ah, vou na ADP, vou me render e vou na ADP. Aí eu peguei esse deck e falei, é, tá bom, Destino, eu já entendi o seu recado. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, muito obrigado pela primeira vez do Thiago. Rodrigo, obrigado de novo. Opa, sempre tão aí. Eu que agradeço por ter chamado, valeu. É isso aí, é a galera do time, né, agora, a gente tem um time agora. Tá crescendo aí. Tamo treinando, tamo tentando, tamo tentando. Mas o, então, o que a gente tem, o que a gente teve de resumo aí desse League Cup foi, se você ganhava de ADP, você ganhava de qualquer coisa. Vai, vai com um deck que derruba deck grande. Excadrill e Decidly foram os melhores decks. Pra mim é o Dragauch. Pra mim é o Dragauch. Pra mim, esquece. Pra mim é o Dragauch. Eu acho que eu vou fazer a tatuagem do Dragauch aí no meu braço, que é o melhor Pokémon que eu já vi na minha vida. É o Dragauch. Você veio aqui querendo passar a palavra do Dorot e de repente tá você aqui. De repente eu tô aqui frustrado com o Dragauch. Um Pokémon que eu nem sabia em que coleção ele saiu. E aí agora eu tenho certeza que é a coleção que ele saiu. Nunca mais. E o Dorot que ele... Não, sem brincadeira. Você sabe com quanta energia ele bate esse ataque? Uma só. Uma só. Uma só. Obrigado. Ele é melhor que o Muk de Alola. O Muk de Alola já disse. É, exatamente. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Dá um prize ainda. É, um prize. Estágio 1 facinho de evolução. Acho que o deck todo é isso, tá? Acho que não deve rodar. O cara... Você lembra se o cara usou alguma coisa? Ah, se ele usou DDN? Não. 20 centavos. É? A gente deve ter várias delas guardadas assim, sabe? Porque, mano, 20 centavos. Todo mundo deve ter umas 4 delas. Pode montar esse deck suave. Eu tô organizando as cartas aqui pra vender pro mano lá. Deve ter passado por um SPAR já. Na Pokédex o Rodrigo deve ter um desse. É empurrado. Gacha com fora isso aí. Isso é louco. Não quero nem ver. Galera, valeu aí quem ouviu até aqui. Não deixa de curtir aí se você estiver ouvindo pelo YouTube. Não deixa de compartilhar se você estiver no Spotify. Marca a gente no Instagram. Compartilha no Instagram que vocês estão ouvindo a gente. E marca a gente no Instagram. Faça parte dessa família nossa aí, que é o Fala Me Aula. Ou põe a gente também no canal roxo. Aqui pode falar. Aqui pode falar. É verdade. Então, eu põe a gente no canal roxo. A gente tá tendo live toda terça-feira de Pokémon GO. Pokémon TCG. E vira e mexe, a gente abre uma live aí durante a semana sobre outras coisas. Aí eu vou no sabadão, eu vou pegar a plaquinha de captura e fazer live de Pokémon Sword também. Isso aí. Então, muito obrigado. Até mais. Valeu. Falou, Lucas. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Sejam bem-vindos. Eu não lembro como gravo. Como que é? Intro? Bem-vindos a... É isso aí, cara. Não, é bem-vindo. Abra esse porta e vai, rapidão. Eu enfrentei pouco Mewtwo. E eu vi que eu poderia ter ganhado várias partidas se você tivesse enfrentado mais Mewtwo. É um Zig-Zagum, um ataque. Eu mato o Mewtwo. Tá ligado? É verdade. É o único deck que eu dou um que é Hit-Cail, tá ligado? E tipo, uêêêê. Eu trago três prêmios. Eu tava jogando com aquela versão de Mewtwo de psíquico lá. Sempre que eu vi que o cara era dragapult, já descartava do Mewtwo ser meio atacante. Falava, se eu for subir Mewtwo aqui, o cara vai deitar. Amanhã eu subi, eu sou o trevinante das crianças. Mas eu sou uma pessoa muito sortuda. Sempre quando eu começo com DDN, eu começo com essas paradas que o cara não sabe o que é que eu tô usando, entendeu? Aí ele, Mewtwo, aí começa bem, tá ligado? Aí quando ele acha que tá deitando, pá, dragapult. Aí o cara já... Como é que eu vou tirar o Mewtwo do campo agora? Como que eu vou tirar o Mewtwo do campo? Aí o oponente era pra você, peraí que eu te aguento. Aquele momento que funciona e dá certo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras. Aqui é o Jaspion. E eu não queria ganhar, mas eu também não queria deixar eles perder. Não, como é que era? Nossa, só... Eu não queria ganhar. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Eu não queria ganhar, mas também não queria deixar eles perder. Vai todo mundo perder. Eu esqueci, eu esqueci que agora é a minha frase. Muito bom, cara. Eu não queria ganhar o jogo, mas eu também não queria que ele perde. É frase clássica de técnico de futebol brasileiro. Eu não queria ganhar, eu achei que eu também não queria perder. Eu não queria ganhar o jogo pra fazer... Parabéns.